Olá amigos do Blog Computer Lab Info Neste tutorial eu vou mostrar como fazer uma campanha de marketing usando os contatos do Google usando o Gmail para enviar os e-mails, para alavancar os cliques em algum site que você queira dar publicidade Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos entrar na página inicial do Google, na busca Quando a gente estiver já logado aqui na conta do Google, nós vamos aqui nesse quadradinho e vamos procurar aqui contatos Contatos Caso a gente não encontre contatos, nós vamos aqui em mais Procura mais aqui e vai até em outros produtos para achar esse quadrado aqui de contatos Nós vamos precisar dessa ferramenta aqui que eu vou mostrar como funciona para nós fazer a nossa campanha e enviar um e-mail e teste divulgando o nosso site Caso não encontre esse quadradinho eu vou pegar aqui Contatos Google Vamos colocar aqui na busca do Google Colar e vamos procurar em Contatos Google Vai aparecer aqui na primeira lista Google Contatos 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 do Google E aí nós vamos entrar aqui Eu vou ensinar como é que funciona isso aqui Bom Outra coisa que nós vamos precisar é de uma planilha Excel Nós temos que acessar o nosso Excel aqui Estou abrindo aqui Em cima nós temos que escrever e-mail Aqui vamos colocar o e-mail arroba gmail.com aqui na outra linha vamos colocar também um outro e-mail arroba gmail.com claro, esses e-mails vocês vão buscar na net vocês vão usar os contatos de vocês eu seleciono tudo aqui vou em hiperlink nós temos que remover esse vamos remover aqui remover o hiperlink posiciono em cima remove o hiperlink deixa sem o hiperlink tá então nós estamos precisando dessa planilha aqui nós abrimos o Excel e vamos salvar ela como CSV salvar como outros formatos aqui nós procuramos CSV separado por vírgulas salvamos ela vou botar aqui na minha lista de e-mails aqui vou botar teste final vou chamar essa planilha então primeira linha e-mail tem que ter essa palavrinha e na sequência nós temos que colocar todos os e-mails até um limite de 2.499 e acima de 2.499 ou 2.500 o gmail não importa os contatos não importam então nós temos aqui então nós temos aqui teste final salvar vamos lá na nossa pastinha aqui tá aqui ó teste final vou clicar em cima pra ver se ficou certinho tá ali em meio né deixa eu botar aqui primeiro estou preparando a planilha tá primeiro estou preparando a planilha tá nós vamos ter que importar lá pro Google tá então nossa planilha está ok tá está aqui nessa pasta aqui documentos, lista e-mail, teste final agora então vamos acessar o nosso contatos do Google né aqui eu já já coloquei aqui pra você como é que acha né vai lá na pasta inicial lá do Google inicial conectado a conta do Google né e vamos aqui em contatos tá perfeito agora aqui então nós vamos trabalhar aqui com os marcadores tá vamos criar um marcador aqui vamos em mais marcador aqui ó criar marcador vou botar invest news vou divulgar o meu site aqui tá invest news tá agora eu vou aqui em mais ó pra cima e pra baixo quando ele dá pra cima aqui importar e importar contatos importar os contatos seleciona um arquivo CSV ou Vcard né vocês podem até clicar aqui em saiba mais o Vcard é aquele do celular né mas nós vamos trabalhar com um CSV né que eu mostrei como é que a gente faz né então vamos lá selecionar teste final dou estoque em cima e vou em aqui ó teste final e vou importar tudo pronto foi importado com sucesso tá tem esses dois e-mails aqui tá eu vou fazer o seguinte eu vou agora vou deletar todos eles tá pra gente ver aqui ó eu marco um aqui e vou em todos tá e aqui vou posicionar aqui em cima e vou em remover remover tá eu vou ir lá de novo no nosso nossa lista de e-mail vou botar o meu e-mail aqui tá eu vou fazer um teste aqui vou fazer um teste aqui pra mim receber esse e-mail aqui é muito chato assim esse outro look tá então tô aqui com o meu e-mail ali vou mandar uma fazer uma campanha vou botar o meu e-mail tá pra vocês verem como é que funciona todas as etapas vamos lá de novo aqui vamos importar aqui ó apareceu aqui importado vamos deletar isso aqui né porque aqui também a campanha investe meu né então eu vou em mais importar seleciono o arquivo teste final importar ele vai aparecer aqui ó apareceu o meu e-mail aqui tá bom então eu tô aqui em investe news né investe news eu clico em cima não aparece nada importado nessa data aí aparece bom então eu toco em importado né marco um deles aqui depois vai aqui em cima em todos tá e aqui vou nessa aqui vai aparecer gerenciar marcadores clico em investe news desmarco importado sete de nove e aplico tá agora eu tô com a minha campanha aqui os e-mails da minha campanha na mão tá vou em importado vou deletar aqui tá só tô com a minha campanha aqui de investe news eu vou mandar um e-mail aqui tá vou abrir o meu site aqui mercado investe news vou divulgar o meu site pra esses e-mails aí tá vou abrir aqui o site é mercado financeiro online tá agora eu vou no gmail tá eu abro o gmail eu abro o meu gmail tá aqui clico em mais pra escrever tá escolhe vou botar como dica de livros virtuais tá como o remetente aí coloca o teu nome aqui né pra remeter né para coloca o teu nome aqui né vou colocar pra mim mesmo vou enviar pra mim mesmo tá e aqui o assunto acesse o site na vou deletar vou pegar aqui esse título do site que já tem o link né vou colocar vou colocar aqui no texto aqui tá a pessoa conduz ó a pessoa conduz quando receber o e-mail vai clicar né se desejar acessar o site só clica em cima tá então agora o segredo aqui ó um cópia oculta tá e apareceu aqui cópia oculta tá aí eu vou clico aqui ó um cópia cópia oculta e aqui eu vou selecionar aqui eu escolho ó investe news aqueles três e-mails seleciono tudo e vou aqui em inserir tá então tá aparecendo como cópia oculta tá pronto aí eu dou uma revisada no meu e-mail aqui vejo se tá ok texto né acesse o site mercado financeiro tá aqui pra terês com cópia oculta né tá e vou enviar olha aqui ó já apareceu aqui tá a pessoa vai né vai receber esse e-mail aqui tá provavelmente né vai desejar clica em cima tem um limite aí de e-mails aí que dá pra enviar certo tem que usar com parcimônia aí aí com cuidado esse essa ferramenta aí de enviar e-mails em massa tá e que pode pode a conta ser suspensa tá pessoal então neste tutorial eu mostrei como usar os contatos do google né importar né criar uma campanha e usar o o gmail né pra alavancar os acessos ao ao site ou divulgar qualquer qualquer produto via e-mail tá abraço a todos e continuem desprestigiando aí no nosso blog computer lab info tá e em outros tutoriais aí eu vou vou divulgar um programa aí tá que a gente pode varrer varrer a internet né e coletar e-mails aí né relacionados a determinado assunto né quando a gente manda faz uma campanha a gente tem que mandar pras pras pessoas que mais ou menos se interessam né por exemplo pessoas que se interessam em genealogia né então nós vamos barrer sites de genealogia coletar e-mails né e aí a gente vai fazer uma campanha divulgando o nosso site de genealogia por exemplo tá valeu pessoal um abraço a todos e até o próximo tutorial tchau tchau